Carmeirinho Carmeirinho Carmeirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carmeirinho Carmeirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos Carmeirinho Carmeirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Senhor Para nós nos levantarmos Carmeirinho Carmeirão Olhar pro céu Olhar pro chão Manda ao rei Nosso Senhor Para nós nos levantarmos